O jeito que você brinca com as pessoas, tudo por essa sua causa vã e ridícula Eu tenho nojo de você No próximo episódio, a pupila da serpente Fala aí, virgens! E aí, beleza? Opa, virgens não, eu queria falar jovem Virgens jovem praticamente é a mesma coisa E aí, beleza? Eu sou o Deadpool da Katsuki Tranquilo, meu amigo, já deixa o seu like aí, passe Ou não, né? Ou você pode deixar um dedo no meu, é... Mas vamos falar de Naruto dublado, galera! Chega dessa porra! Porra, mano, por que que tu não pede, é... Tente no Yusha dublado? Sei lá Mano, chega, mano, chega! Ô Thanos, ô Thanos, pô Thanos, fala pra essa galera aí, ó Pra parar com esse negócio de Naruto O Alan, esse careca lindo, ele... Mano, ele tá puto com esse negócio, hein? Porque ele faz vídeo de Naruto dublado E os caras vêm falar mal dele Vêm fazer a caveira dele Vêm encher o saco dele falando Não, hein? É, hein? Não pode fazer Então eu tô aqui pra botar a moral nessa porra O que eu posso fazer? Eu posso falar o que eu quero, né? E você pode falar o que eu quiser Porque eu tenho o Thanos E o Thanos tá do meu lado, parceiro O Thanos tá aqui, ó Pra me dar apoio E eu vou falar de Naruto dublado Mas foda-se E é... O Thanos falou isso O Thanos falou o quê? Inevitável não falar de Naruto dublado Temos que falar Não temos E supostamente apareceu uma prévia Que ninguém sabia Uma prévia dublada No episódio 113 De Naruto dublado Então Acontece o seguinte Essa prévia Eu tinha visto no YouTube Já faz mais ou menos Há um tempão, né? Eu tava procurando outra coisa No YouTube também Não é... É... Então é o seguinte Eu encontrei essa prévia E Naruto Shippuden dublado E eu descobri que essa prévia Ela já foi dublada Há muito tempo Naquela da época Que Naruto Shippuden Foi dublado Passou na Play TV Então essa dublagem Essa versão Essa prévia Já existe há muito Há muito tempo, parceiro Então eu tô apenas Esclarecendo algumas coisas Pra vocês, tá bom? Eu não tô querendo dizer Que Naruto Shippuden Não voltou a ser dublado Eu tô falando que Essa prévia Que todo mundo tá falando Ah... Essa prévia Significa que Naruto Shippuden Voltou a ser dublado Não Essa prévia Já existe há um bom tempo Mas As chances de Naruto Shippuden Voltar a ser dublado São muitas O Alan já apresentou Em outros vídeos Aqui do canal Se você quiser saber Mais sobre isso É só acompanhar Os vídeos aqui do canal Parceiro É só ver aí O Alan falou Que vai deixar um vídeo aí Uma imagem Pra você ver os vídeos passados Que ele informou As chances de Naruto Shippuden Realmente tá sendo dublado Mas Essa prévia aí Dublada Que apareceu E isso não quer dizer Que ele tá sendo dublado Não Porque ela já Foi dublada Há muito tempo Foi dublada Na época Que foi encomendada A dublagem Naquela época Entendeu? Então esse vídeo aqui É apenas pra esclarecer Você que Ai Eu tô tudo feliz Eu tô tudo excitado Ai Naruto Voltou a ser dublado Não Se voltou Mas não é Por causa dessa prévia aí Então É apenas pra te informar Valeu? É Então é isso Jovem Tamo junto Dá um beijo Na minha bunda E valeu! Tchau! Tchau! Tchau!